Começam a ser pagos a partir de hoje os auxílios Brasil e Gás do mês de outubro. Vamos conversar agora com o Glauco de Queiroz, ele traz as informações pra gente. Oi Glauco, bom dia. Olá Renata, bom dia pra você e bom dia a todos. É isso mesmo, o pagamento começa pelos beneficiários com o número de inscrição social Unis Final 1. Amanhã o pagamento, receberá esse pagamento aqueles com Unis Final 2 e assim por diante até o dia 25 de outubro para aqueles beneficiários com Unis Final 0. O auxílio e o Vale Gás são depositados simultaneamente no dia marcado, data que foi antecipada pelo governo federal. Anteriormente, a data de início desses repasses estava marcado para 18 de outubro. Lembrando aí que no caso do auxílio Brasil, o repasse mínimo é de R$ 600 e mais de 21 milhões de famílias serão beneficiadas, famílias em situação de vulnerabilidade econômica e social. Já em relação ao auxílio gás, equivale ao valor da média nacional do botijão de gás de cozinha de 13 quilos. Nesse caso, 6 milhões de famílias serão contempladas. O dinheiro é depositado em uma conta poupança digital e pode ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem. Em caso de dúvidas, os beneficiários podem ligar gratuitamente para o telefone 121. Renata, com você. Tá certo, Glauco. Obrigada pelas suas informações.